Policiais militares durante a noite prenderam três marginais acusados de vários roubos, principalmente a residências aqui em Londrina. O detalhe é que um desses assaltos foi contra um policial militar que foi rendido quando saia, chegava da igreja na casa de um familiar, levaram a pistola dele. Só que usando a arma do policial, segundo as primeiras informações, eles praticaram um outro roubo, dessa vez numa residência. Só que felizmente, graças a um brilhante trabalho da polícia militar, os três criminosos foram presos. Acusados de terem praticado pelo menos dois roubos na região leste de Londrina, três marginais foram presos por policiais militares. Eberson Alves, 29 anos, Eliel Alves, 37 e Cristina Rosseto Aguirre, de 48 anos de idade. Doutor, em um desses assaltos eles roubaram um policial militar? Sim, exatamente. Foram dois roubos até o presente momento apurado, onde três indivíduos, utilizando-se um veículo Uno, assim como um veículo motocicleta, abordaram primeiramente a primeira residência no Jardim Aeroporto dessa cidade, onde a família chegava na residência, foram ali abordados. Um dos abordados era um policial militar, os criminosos passaram, então, identificaram que eles estavam portando essa arma, roubaram-lhe essa arma e, certamente, desistiram do assalto à residência, tendo em vista ali que se assustaram com a situação. Mas, mesmo assim, levaram a arma do policial embora e foram praticar um segundo roubo também à residência. Nessa segunda situação, ali no Jardim Petrópolis, eles conseguiram, assim, invadir a casa, renderam-se à família e subtrair diversos bens móveis. Esse segundo roubo fazendo uso, inclusive, também da arma do policial militar roubada momentos antes. Logo na sequência, a polícia militar foi acionada e um dos aparelhos de telefone celular da vítima desse segundo roubo à residência indicou a localização desse aparelho. Os policiais, então, prontamente se deslocaram até a zona norte, onde localizaram quase a totalidade dos objetos roubados por esses criminosos, inclusive a arma de fogo também do policial militar. Na casa, encontravam-se três indivíduos, dois irmãos e mais uma mulher, e os diversos bens móveis esparramados por toda a casa. Uma grande quantidade de bens roubados, dando indicativo que todos ali presentes tinham ciência da origem criminosa desses objetos roubados. Além do veículo Fiat Uno, que estava no estacionamento desse imóvel, também localizava-se um veículo motocicleta. Veículo este que foi roubado há dias atrás aqui na área central da cidade, quando foi praticado um roubo a um salão de beleza. O senhor, doutor, pelo jeito, os três estavam praticando muitos roubos aqui na cidade, né? Sim, exatamente. No primeiro roubo, um dos indivíduos foi reconhecido, no segundo roubo, os dois irmãos foram reconhecidos. Assim como o terceiro indivíduo, nós já temos essa identificação de quem seria, estamos agora atrás de um indivíduo foragido da justiça, estamos agora dando continuidade nas diligências no intuito de proceder à sua prisão. O carro que foi apreendido pertence a um senhor de 66 anos de idade, ele tem envolvimento nesses assaltos? É, segundo ele, ele teria informado, teria emprestado esse veículo para o terceiro indivíduo. Esse terceiro indivíduo, sob a alegação de que teria que levar a sua mãe a um hospital que estaria passando mal, ele teria emprestado esse veículo. Ele foi ouvido nos autos, esse veículo permanece apreendido, e na sequência agora estamos procedendo à diligência no intuito de proceder à prisão desse indivíduo foragido, para completar a elucidação do caso. Doutor, esse trio vai responder por quais crimes? Os dois irmãos foram autuados pelos crimes de roubo, associação criminosa e receptação, enquanto a mulher foi autuada no crime de receptação e associação criminosa, tendo em vista ali que ficou notório que ela tinha ciência da origem criminosa dos objetos roubados pelos dois irmãos. Além do terceiro indivíduo, não preso até o presente momento. Rapaz, policiais foram para cima, enquanto não pegaram os bandidos, não sossegaram, e pegaram os três, os dois irmãos e também a mulher ali. Falta o outro homem, são três homens envolvidos nesses roubos, e o pessoal da polícia civil está na cola dele já.